Fala galera, aqui é Mateus do Armizares Grima Histórica e hoje estaremos dando início a nossa nova série Espada Team, que lhe ensinará desde o zero o básico da arte da espada. Dia sim, dia não teremos um episódio novo, até completar-se os 15 episódios da série. E nós vamos começar falando sobre quem originou a arte que estudamos. Quem era Fiori dei Liberi? Fiori Furlano dei Liberi de Tividale da Áustria foi um cavaleiro e mestre de armas italiano durante o final do século XIV e o início do século XV. Fiori percorreu o que era conhecido como o Sacro Império Romano Germânico, hoje, da Alemanha até o norte da Itália, aprendendo a lutar com vários mestres diferentes. Assim, desenvolveu seu próprio método, que ensinava em segredo. Devido a esse mistério e a recusa de Fiori a treinar com falsos mestres, como ele os chamava, cinco vezes o desafiaram para duelos com espadas afiadas e nada além de gambesons e luvas de couro. Em todos, Fiori diz ter saído ileso. Alguns dos alunos de Fiori eram cavaleiros muito conhecidos, dos quais até hoje temos registro. Um bom exemplo é Galeat Sodamantova, um condottieiro. Fiori menciona, inclusive, que este lhe disse que uma boa arte não se fazia sem livros, sendo possível que isso tenha feito escrever seus quatro manuscritos, todos contendo praticamente o mesmo conteúdo, a arte marcial que Fiori chama de Armizare. Em seus tratados, Fiori ensina, combate desarmado, adaga, combate com espada, combate em armadura, combate com lança, combate montado e muito mais. É isso galera, vamos ficando por aqui, até depois de amanhã com o próximo vídeo da série, onde começaremos a parte prática das aulas. Não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever para acompanhar a nossa série. Te vejo na próxima, tchau!